E aí, censuradas! Hoje eu vou falar sobre uma novela, porque eu sei que vocês amam esse tema, que tem 598 mil personagens LGBTs. E ela é super famosa mundialmente, mas aqui no Brasil ainda não tem muita visibilidade. Então, se vocês quiserem ser as primeiras a conhecer os casais mais apaixonantes que eu vou contar aqui hoje, já deixe seu like e comenta alguma coisa aqui embaixo também, porque aí a gente vai poder interagir, né? Afinal, eu tô lendo e respondendo todos os comentários de vocês nessas últimas semanas. A novela de hoje é lá da Austrália, tem quase 35 anos no ar, mais de 8 mil episódios, e ela faz tanto sucesso, gente, que é exibida em diversos países. Ela começou em 1985 como uma novela familiar bem tradicionalzinha, que mostrava a vida de 3 famílias que moravam no subúrbio de Melbourne. Porém, com o passar dos anos, a novela Neighbors foi modificando a sua trama, incluindo vários personagens LGBTs. E assim, como já era de se esperar, gerou muita polêmica, mas também rendeu 20 prêmios e 60 nomeações pra trama. Hoje em dia, ele é o drama mais longo e mais bem sucedido da Austrália, fazendo sucesso entre todas as gerações. O primeiro personagem homossexual surgiu em 1994, mas sem ter muito destaque, e em 2003 aconteceu o primeiro relacionamento LGBT. Mas o primeiro casal lésbico, de fato, só surgiu entre 2004 e 2005, que foi entre Lana e Sky, e ele teve uma repercussão bastante controversa. A princípio, o público ficou em dúvida em relação à sexualidade da estudante Lana, mas isso logo ficou de lado, quando as garotas foram vistas aos beijos. E hoje eu vou contar um pouquinho da história delas pra vocês ficarem por dentro. Lana é uma garota fechada, que deixou seu último colégio por conta de bullying homofóbicos. E aí, ela se mudou pra Erinsborough, que é onde se passa a novela. Chegando lá, ela faz amizade com a Serena, e a prima da Serena era a Sky, só que a Sky, de cara, já não gostou dela. E aí, um dia, a Sky e a Lana começam a brigar feio, e são colocadas na detenção juntas. E, ironicamente, nessa detenção, elas têm a oportunidade de se conhecer melhor, e aí elas vão começar a criar um laço, que aos poucos vai se encaminhar pra uma paixão, e depois vai virar o primeiro beijo lésbico de Neighbors. O segundo enredo lésbico veio à tona pouco tempo depois, e acabou sendo uma história bem inusitada. É o seguinte, a Sunny, ela tinha o crush dela, que era um cara, e ela tava meio tensa porque ela nunca tinha sido beijada. E aí ela fala pra esse cara que ela nunca foi beijada, que ela tava meio nervosa de saber como ia ser, e ele fala que não, que tá tudo bem, que ele vai fazer tudo de uma forma especial e tal. Só que, nesse período, ela tava escrevendo algumas cartas pra a dona. A dona, no caso, é uma outra garota, que não tinha nada a ver com a Sunny, só que a Sunny tava escrevendo a carta pra dona em nome de outra pessoa, no caso do crush da dona. Porque ele não sabia usar as palavras, ele não sabia ser romântico, e ele queria conquistar a dona. Então ele pediu pra Sunny escrever as cartas em nome dele. E aí, a dona não sabe de nada, ela acha que o cara super tá mandando cartas legais pra ela, românticas, e que ele é super fofo. Só que um dia, esse segredo veio à tona. E aí, ela descobre que a Sunny que tava escrevendo as cartas pra ela. E simplesmente, a dona decide roubar um beijo dela. Mas, quer saber como fica melhor? Eu não contei ainda pra vocês quem é a atriz que faz a dona. Margot Robbie. Sim, a mesma atriz que faz a Arlequina, a Harley Quinn. Imaginou? Pois é. O próximo casal sapatão é de agora, tá? Então, prestem atenção nesse aqui. O nome do chip é Shelly, ou Shelly, que é formado por Chloe e Ellie. E elas estão tendo uma história bem intensa, cheia de obstáculos, porque pra começar, uma é noiva do irmão da outra. Que situação. O pior de tudo, é que todo mundo tá vendo que tem alguma coisa entre elas. E chegou ao ponto de chamarem a ex-namorada da Chloe pra cidade, pra ver se ela volta pra ex e deixa o relacionamento do irmão em paz. Só que esse plano dá muito errado, em vários aspectos. Olha, eu só vou contar aqui que essa história não vai ficar no zero a zero, tá? Mas só pra finalizar, eu preciso falar aqui de uma coisa muito legal, muito maravilhosa, que tá acontecendo nessa novela atualmente. Já não bastava toda essa visibilidade que ela tá trazendo há décadas. E fiquem cientes que não são só esses personagens LGBTs que eu falei aqui hoje, que estão na novela, tem vários outros, tá? Agora a Neighbors tá fazendo histórias e vindo o primeiro casamento gay da televisão australiana desde que se tornou legal. O produtor do programa deixou bem claro que representar os LGBTs é uma prioridade e que os recém-casados logo vão adicionar filhos à família. Se trata de Aaron e David, que sem combinar, acabaram fazendo uma proposta de casamento dupla durante uma viagem. E claro que os dois disseram sim, né? Muito fofos, gente. E não paro por aí. A novela está vivendo seu momento mais proud de todos. Tanto que esse ano, o elenco e a equipe vão participar do Carnaval Gay e Lésbico de Sydney. Um desfile no dia 2 de março, que marcha pra celebrar a igualdade e a inclusão. Se vocês curtiram o tema de hoje, em primeiro lugar, agradeçam a Ju Moreira, porque foi uma sugestão dela. E em segundo lugar, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações, porque assim vocês não vão perder nenhum vídeo novo que eu trouxe aqui e eu vou fazer outros vídeos nesse mesmo esquema, tá bom? Então, se você gostou, se inscreve. Se puder também, me segue lá no Instagram, que tá aqui na tela. E se inscreve no meu outro canal, que é o Vic Pequinha Atriz, e vai estar também no final da tela desse vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí